Para deixar sua cerca viva mais bonita, HT500 da Black & Decker. Esse equipamento tem um motor de 420 watts de potência. Sua lâmina em aço tem 50 centímetros de comprimento. Ele é leve e compacto. Para sua segurança, esse equipamento sempre deve trabalhar com os dois gatilhos apertados. Além disso, a capa protetora lhe traz segurança na operação também. Esse equipamento possui retenção da extensão do cabo elétrico e dupla ação de corte. Não esqueça, aparador de cerca vivas HT500.